Olá, amigo internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao WebTV O Tempo. Para falar de políticas, eleições se foram, mas é hora de fazer um balanço e pensar no futuro das legendas, o futuro do Estado e do país. E para falar destes e outros assuntos, eu conto com a presença aqui hoje do deputado federal Marcos Pestana, presidente estadual do PSDB. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer enorme estar aqui, mais uma vez. Deputado, a gente é inevitável começar falando sobre a campanha eleitoral e sobre um balanço dessa campanha eleitoral. No caso do PSDB, embora no âmbito nacional tenha havido um fortalecimento da oposição, que chegou muito perto da vitória e por muito pouco não venceu, no âmbito estadual acabou perdendo o governo do Estado e o AES acabou perdendo em Minas Gerais. As primeiras análises foi até de que o povo mineiro, de alguma maneira, teria falhado com o AES pelo que ele fez pelo Estado. Na análise do senhor, por que isso aconteceu? Já é hora de descobrir o motivo pelo qual o eleitor mineiro acabou não optando pelo PSDB? Olha, em primeiro lugar, o AES fez uma campanha fantástica, uma linda campanha, sem responder na mesma moeda A tentativa de lideranças importantes do PT e que estavam na campanha de Dilma é de levar a campanha, o processo eleitoral para perto do esgoto. Foi a campanha mais baixa da história da redemocratização. E-mails, SMS, telefonemas com boatos sobre Bolsa Família, sobre Minha Casa Minha Vida, aterrorizando os usuários dos serviços públicos, atacando pessoalmente o AES e sua família com inverdades. Mas a AES resolveu fazer uma campanha de alto nível, programática, e empolgou o país. Ele sai muito maior do que entrou nessa campanha. E para nós, do PSDB, foi revitalizante. Nós fizemos um almoço da bancada na semana passada e nem parecia que era um partido que tinha passado por uma derrota. Pelo contrário, o AES hoje encarna, personifica o desejo de mudança de 48%, quase metade da população. O partido se revigorou, se reinventou. Primeiro porque a autoestima do Tucano está reestabelecida. Por muito tempo nós ficamos encolhidos na defensiva com a máquina de comunicação, com a ofensiva de Lula e do PT. E nessa campanha, a partir do resgate da figura histórica do Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, nosso principal formulador, a defesa destemida, aberta, do nosso patrimônio, da nossa herança para o país, onde o Brasil contemporâneo se assenta, essa defesa do nosso legado, de forma pioneira, infelizmente, a AES conseguiu fazer com muita qualidade. E isso despertou a autoestima do Tucano, a confiança no partido e o reencontro do partido com as ruas. As maiores manifestações da campanha foram exatamente da campanha de AES. 20, 30, 40 mil pessoas em Copacabana, no Rio, no Pelourinho, em Salvador, no Beco dos Batatas, em São Paulo, na Praça da Estação, em Belo Horizonte e por todo o Brasil. Então nós saímos revigorados e o AES sai como um personagem central, um protagonista do futuro próximo. Aqui em Minas, nós cometemos erros. Eu sou da turma do Mário Covas. Mário Covas era o padrinho do PSDB de Juiz de Fora e um grande ídolo que a gente tinha, a gente tinha uma admiração. E o Mário Covas sempre, perguntavam sempre para ele por que ele eventualmente tinha perdido uma eleição. Ele respondia de forma simplista, porque o outro teve mais votos do que eu. E ele respondia, o povo nunca erra. Pode faltar um nível adequado de informação, mas o povo tem sabedoria, bom senso e intuição. Ele sabe defender seus interesses. É claro que as informações chegam de forma distorcida. É um processo que não é um concurso público, não é uma prova de títulos, é uma dinâmica política de ataque e defesa. Um grande erro foi cometido aqui em Minas Gerais. Nós temos que avaliar isso profundamente. Na verdade, o que era de se esperar? Que a AES no segundo turno tivesse 60%, 40% contra Dilma. E com isso seria presidente da República. No entanto, a nossa derrota aqui, por uma série de equívocos da nossa campanha, e é preciso fazer essa autocrítica, não no sentido de achar culpados, mas do aprendizado para o futuro. Houve um problema central. Nós escolhemos um dos nossos melhores quadros, o ex-ministro Pimenta da Veiga, um quadro experiente, com inteligência, com muita qualidade para representar o partido e ser o nosso candidato a governador, mas ele, por estar afastado há algum tempo da política mineira e da política em geral, era preciso colar a imagem do Pimenta na decolagem ao legado de Aécio e Anastasia. Só que a opção de marketing e de comunicação da campanha deixou o Pimenta flutuar nos 20 primeiros dias de televisão, televisão, sem esse vínculo e, paralelamente, o PT e Pimentel desconstruíram, fizeram uma operação agressiva de desconstrução do legado de Aécio. Mas, abrindo um parênteses, a escolha do candidato não foi, por si, só um erro, na opinião do senhor? Foi realmente essa questão do marketing? Uma outra coisa que eu queria conversar com o senhor. O senhor falou sobre as manifestações que tiveram para a campanha do Aécio e tudo, mas, por outro lado, destacou essa questão de que talvez tenha faltado informação para o povo. Talvez o PSDB não esteja sabendo se comunicar com o povo, ou com a maior parte do povo, esteja se comunicando mais com uma parcela dessa sociedade, talvez a parcela das classes mais altas. Pelo menos é o que mostram os votos, os votos que o PSDB teve um pouco mais de presença nas classes mais altas e faltou aí os votos das classes mais baixas. De alguma maneira, precisa-se rever essa questão da comunicação? As duas coisas, a do candidato e isso. A primeira, a questão do candidato. O que ocorreu no nosso grupo? Nós tínhamos três nomes. O meu nome, o do atual governador Alberto Pinto Coelho e do presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro. O nosso grupo sempre teve sucesso por duas pré-condições. A liderança inquestionável do Aécio em Minas e a unidade do grupo. Esse segundo elemento se colocou sob risco. Houve um impasse. Cada um arregimentou suas forças, prefeitos, deputados, vereadores, forças sociais, que se alinharam a cada uma das pré-candidaturas. Chegou um momento que deu um impasse. Não caminhava para lado nenhum e havia uma grave possibilidade de uma fratura no grupo. E conversando com alguns atores e coordenando esse processo, tanto o governador Anastasia como o senador Aécio, em conversações, adotaram uma que é uma saída clássica de manual. Quando dá um impasse, você traz um texto para que não haja vencidos e vencedores. Fomos pegar um quadro experiente, ex-prefeito de Belo Horizonte, ministro, um dos grandes líderes da redemocratização, mas foi uma coisa como o Pimenta não estava vinculado estreitamente ao legado, à vivência desses 12 anos. E como houve um erro de estratégia inicial na sua campanha, deu essa sensação de vácuo e de dificuldade em representar a nossa herança. Demorou um pouco a reagir, né? É. E, por outro lado, a questão da comunicação. É uma lenda urbana essa coisa que o PSDB representa elite. Quer dizer, nós tivemos 48% dos votos. Governamos 12 anos Minas Gerais. Governamos há 20 anos São Paulo. Então, assim, nós temos uma expressão social, já ocupamos a presidência da República por oito anos, e temos orgulho do nosso passado e uma força social inegável. Mas eu digo nem em relação a se representa ou não, mas se tem mais facilidade de tratar com determinada... Não, olha, são partidos de natureza diferentes. O PT veio do movimento sindical, de parte das bases da igreja, e tem uma série de organizações da sociedade que, infelizmente, o governo Lula estatizou. A democracia pressupõe o fortalecimento da sociedade e não do Estado. E o que houve, todos esses organismos, MST, UNI, CUT, foram trazidas para o âmbito do Estado, com benesses, com convênios, com muito dinheiro, e se criou essas correias de transmissão. Todos os lugares onde a sociedade é maior que o Estado, a ESO ganhou. Em todos os lugares que o Estado é maior que a sociedade, a Dilma ganhou. Então, talvez esteja um... E como superar? Porque isso não vai mudar, provavelmente, no curto prazo. Tem mais quatro anos de governo Dilma pela frente, e se, na avaliação do PSDB, o governo atual faz dessa maneira, provavelmente não mudará a sua maneira de agir. como fazer para que, nas próximas eleições, esses 3% que faltaram, dois, 3% que faltaram, possam garantir uma vitória nas próximas eleições? Olha, para recuperar uma velha metodologia, que eu já fui adepto, quer dizer, tem duas coisas diferentes, as condições objetivas e as condições subjetivas. Do ponto de vista objetivo, o que se avizinha é uma grave crise econômica. Na semana seguinte, o Banco Central aumentou os juros e foi revelado ao país o pior déficit fiscal da história, desde que o indicador existe. quer dizer, nós tivemos déficit primário, sendo que nós teríamos que ter superávit para pagar parcela da dívida. Então, duas notícias ruins, o setor elétrico acumula uma dívida de 100 bilhões de reais, que ou o consumidor ou o contribuinte vão pagar. Então, existem uma série de bombas de efeito retardado do ponto de vista objetivo que a presidente Dilma vai enfrentar o que hoje na imprensa, na Folha de São Paulo eu cito, o efeito bumerangue. Quer dizer, a herança maldita... Não, agora, com a atrapalhada que foi feita na política econômica, e por isso a necessidade da mudança, a retomada da confiança, da credibilidade, porque a contabilidade criativa, os déficits, a má gestão fiscal, tudo isso contribui para a desconfiança. Hoje o Brasil está saindo do radar dos investidores internacionais. Hoje mesmo eu tive uma notícia de fundos europeus de investimento que sequer consideram o Brasil como alternativa. Tem várias outras alternativas muito mais atrativas. Como é que vai vir para um país onde a regra muda todo o tempo? Então, há uma crise objetiva, a inflação está alta, mesmo com preços represados, preço de gasolina, diesel, de energia elétrica e de tarifas urbanas de ônibus. Para falar só, quatro preços essenciais sob controle do setor público. Então, deve haver objetivamente uma situação... A Dilma foi um dos piores governos, o segundo pior governo na história republicana em termos de crescimento da economia. Então, deputado, mas só interrompendo, ela foi... Com isso, ela acabou ainda sendo eleita. Mas aí é o problema da... Eles conseguiram impregnar os setores mais pobres da população. E aí vem a questão subjetiva. Exatamente, que isso não vai acontecer de novo. Não, porque nós... A política não é feita unilateralmente. Nós vamos nos adequar a essa realidade. Nós vamos melhorar essa abordagem, a questão da... A interlocução com os segmentos mais pobres, mas que vão ser afetados pela crise objetiva. Eu digo, porque senão o PSDB acabaria dependendo muito mais do fracasso do atual governo, do PT, para... Mas são as duas coisas. É uma coisa a evolução da realidade objetiva e do ponto de vista subjetivo tem uma questão concreta que é o escândalo da Petrobras, que é dez vezes maior que o Mensalão, que vai pegar muita gente famosa. Então, na hora que a delação premiada vier à tona, que os inquéritos caminharem, na hora que o sistema judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário agirem, certamente, boa parte dos extertores da República, das bases do governo Dilma vão ser afetadas. Vai se deteriorar. E a população quer ver as claras disso. E nós vamos cobrar, dia após dia, a radical e profunda apuração dos escândalos da Petrobras. E, por outro lado, vai ter a ação subjetiva do PSDB. O Aécio vai fazer um pronunciamento essa semana, a nação, retomando suas atividades parlamentares. E ele como líder. Qual que vai ser a participação do Aécio? A postura do Aécio? Vai ser uma postura mais de diálogo? Ou uma postura mais de uma fiscalização mais... e de um embate mais duro com o governo? É, nós estamos... É hora de dialogar? Não, quem não tem nenhum talento e vocação para o diálogo é o presidente Dilma. Isso não sou eu que falo, não. São os deputados e senadores da base do governo. Ela, diferente do presidente Lula, tem uma personalidade autoritária, é uma pessoa extremamente obtusa nas suas convicções e não é dada ao diálogo. Ela introduziu isso, me impressionou muito. Ela fez uns três pronunciamentos ou entrevistas. jamais citou a palavra Congresso Nacional. O campo de diálogo é o Congresso. É no Congresso Nacional que o conjunto da sociedade, na sua totalidade e diversidade, está presente. O campo de diálogo é o Congresso Nacional. Ela não citou a palavra Congresso, falou em diálogo com a sociedade, com a cidadania, com os empresários e não citou o Congresso. Então, assim, ela não tem a vocação, a tradição e vem com a... ...política fosse uma panaceia, um remédio para todos os males, uma varinha de codão. Na verdade, é muito mais um biombo, uma cortina da fumaça para desviar a atenção da apuração da Petrobras, que está em pauta. E pelo que o senhor diz, pela análise que o senhor faz, então, provavelmente, a gente pode imaginar que o Aécio vai fazer um embate mais duro nesse momento, vai voltar... O papel do Aécio é muito diferenciado agora. Ele encarnou e representa e a vida humana, a sociedade funciona com signos, símbolos. Ele encarna a opinião de 48% que querem mudanças. E ele não pode banalizar a palavra dele. A minha opinião, já pude externar ele, que ele não pode se perder e desvalorizar a palavra dele no embate do dia a dia. Nós estamos chegando reforçados no Senado, nos temas, e principalmente na interlocução com a sociedade. Duas palavras-chave para a nossa estratégia agora. Comunicação social e mobilização. Porque o dia a dia, o cotidiano, a gente fica lá até meia-noite, duas horas da manhã, mas ninguém vai perder a novela da TV para ver TV Câmara, TV Senado. Vamos combinar aqui que não é um espetáculo tão interessante assim. Exceto os mais interessados, os vereadores no interior e tal, os prefeitos podem ver por interesse, mas a massa, a grande maioria da população não acompanha. A vida do Congresso não se comunica estreitamente com o cotidiano das pessoas. O Aécio vai ter que estar menos na camisa de força da atuação parlamentar e ele está desonerado disso porque nós já temos senadores, para citar só dois, Álvaro Dias e Aloysio Ferreira Nunes, que são excepcionais. E estamos chegando com ninguém mais, ninguém menos do que Anastasia, Tasso Gereissati e José Serra. Então, o embate no Senado seguramente será ainda mais qualificado e mais forte. Na Câmara, nós, ao contrário do PT, o PT caiu de 86 deputados para 70. Nós crescemos de 45 para 56. Então, nós crescemos a nossa representação, fomos reciclados e reinventados pela campanha do Aécio. Estamos com uma disposição enorme, muito animados, apesar da derrota, nós, eu acho, sinceramente, sem nenhum patriotismo, sem puxar a sardinha para a minha lata, o Aécio perdeu ganhando e a Dilma ganhou perdendo. Agora, deputado, o nosso tempo está acabando, mas eu queria rapidamente que o senhor falasse, primeiro, se essa reestruturação, ou, eu não sei se o senhor vai chamar de reestruturação em Minas Gerais, reerguer o PSDB em Minas Gerais, ou fazê-lo crescer, passa pela eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, se isso significa dizer que o PSDB pode vir a ter um candidato na Prefeitura de Belo Horizonte. E uma outra questão relacionada à Assembleia e à Câmara, se o PSDB vai brigar pelo comando, de alguma maneira, da Assembleia, dos cargos-chave da Assembleia e na Câmara Federal, qual é a postura em relação? Primeiro, nós vamos lançar uma grande campanha, Aécio anunciará isso na quarta-feira, ele lançará uma grande campanha de filiação nacional, uma campanha de rua, para botar toda essa energia boa que esteve nas ruas para dentro do partido. Vai desenvolver contatos muito estreitos e respeitosos, nós não queremos que ninguém seja caudatário da nossa posição. Essa interlocução com a Marina, com o PPS, essa interlocução com o PSB, ele vai se dedicar muito a isso com parcela do PMDB. Então, ele vai desenvolver, esse é um talento natural, ele vai ter que fazer as conversações de baixo do dor, as grandes articulações e, ao mesmo tempo, estar presente na sociedade, não ficar preso aos muros do Congresso. Nós vamos lançar essa campanha vamos modernizar a nossa ação de comunicação nas redes sociais, principalmente, adensar isso, profissionalizar, melhorar a qualidade da nossa comunicação com esses poderosos instrumentos da internet. Sobre 2016? E 2016 é essencial, poder local, tem menos conteúdo ideológico e mais conteúdo gerencial, porque quando você tem uma candidatura presidencial, você está falando de alinhamento internacional, política monetária, política fiscal, política cambial, políticas públicas nacionais, que mexe com questões ideológicas. O prefeito, na verdade, é claro que sempre é um ator político, tem uma dimensão política, tem que ser, acima de tudo, um bom e competente gerente da cidade, resolver os problemas. Nós vamos construir com o prefeito Márcio Lacerda, com o governador Anastasia, com o senador Aécio, nós vamos construir, não só em Belo Horizonte, mas nas maiores cidades de Minas, alternativas, muito representativas e fortes para disputar a eleição de 2016. Mas antes tem 2015. Os jornalistas e os políticos são os únicos ansiosos e precipitados. A população não mexe só com a eleição. Eu digo porque se imagina que a candidatura em si, a cabeça de chapa, talvez seja a alternativa que resta nesse momento, não, para poder começar... Isso nós vamos ver num momento certo, é muito cedo, 2015 vai ser muito difícil. No caso da Assembleia e da Câmara... A Câmara, nós estamos conversando de forma embrionária ainda, há possibilidade, parece que vai haver um embate, tudo indica, PT e PMDB. O PT se pronunciou hoje que vai lançar um candidato, o PMDB já lançou a candidatura do seu líder, Eduardo Cunha, e a tendência do bloco de oposição é buscar um nome que reflita o fortalecimento do Congresso, da sua soberania, como instrumento da sociedade, em nome da ética e de políticas que não sejam caudatárias do Palácio do Planalto. É um outro nome ou é o nome do PMDB contra o PT? Nós vamos estudar isso, não necessariamente do PSDB, mas um nome representativo que espelhe esse sentimento de mudança, inclusive para aumentar a credibilidade e o enraizamento do Parlamento, para não ser um anexo do Palácio do Planalto como é hoje. E na Assembleia? Na Assembleia, ainda vamos reunir a bancada, eles estão começando a conversar, mas o PSDB é um dos maiores partidos e certamente terá postos importantes na mesa da Assembleia. Deputado, eu agradeço, se a gente pudesse ficar aqui mais tempo falando, mas eu agradeço muito a sua presença, espero contar com a presença do senhor aqui novamente e poderemos falar mais de futuro nos próximos meses e logo que a próxima campanha chegue, certamente a gente vai estar discutindo política aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a você e a todos aqui da equipe do Portal Tempo. Eu agradeço também a você, internauta, muito obrigado, um abraço e até mais.